Então nesse vídeo eu vou dar pra vocês oito motivos pra você ter builds OP aí na Sasha na sua conta Além de falar também sobre desvantagens dela, pra você aprender a alterar ela e também evitar que use essas estratégias flopadas com ela também E vamos falar sobre sugestões de upskill Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Neng Sanxia Weekly Então bora lá para os seus oito motivos para investir na Sasha Cinco fraquezas que nós teremos aqui que eu irei passar pra vocês Que eu consegui coletar essas informações desde que eu estou jogando com ela no servidor chinês, beleza? Então é tudo isso, mesmo que você não pegue a Sasha Pelo menos você vai se preparar mais rápido pra enfrentar ela também Porque o banimento na Sasha, não sei se vai ser sempre certo Mas é muito importante que você saiba como alterar ela também, beleza? E se o inimigo flopar nas estratégias também, você já tem aí uma abertura Fechou? Então o primeiro motivo pra investir na Sasha é seus status de deusa Sem comentários Só status OP, né? Destaque pra speed aqui, que tá flopadíssima aqui nos duelos sagrados, né? Mas ela tem uma das maiores speed do jogo E também o seu PV Além do seu PV, ela tem só praticamente status A Ela não precisa tanto de dano, já que ela causa dano conforme assistência E além desse status OP também, ela tem dois buffs que eu vou contar aí no decorrer do vídeo, né? Mas ela tem buff no skill 2 de defesa e redução de dano na sua passiva Então, cara, ela é uma personagem muito, muito tanker mesmo Então vamos para o seu motivo número 2 Buffer dos pontos meridianos Sim, ela aplica um buff em todos os aliados Então vamos ver aqui quais são os buffs que ela aplica Então é imediato Você tem que ativar essa aqui, a principal skill dela Pra você sempre ter ativado, tá? Então fica ligado, isso é muito importante Ela vai ter aí sua barreira divina Então vamos lá Os aliados dela ganham 200 de defesa Tanto física quanto cósmica E 50 de velocidade e 1 ponto meridiano cada Beleza? Então isso tudo aqui Bônus de speed, bônus de defesa Você já vai receber, ou seja Já vai ter uma redução de dano aí Para todos os aliados e bônus de speed também Então se alguém for jogar Por exemplo, tem 2 comandantes de Pandora depois E a sua comandante de Pandora tem 26 de speed A menos que a comandante de Pandora do inimigo Como a Sasha, ela é bem mais rápida que a comandante de Pandora Vai ativar e vai buffar a sua comandante de Pandora E rip a comandante de Pandora do inimigo Vai virar flagelo Então olha só como esses 50 pontos de speed Vai fazer a diferença Principalmente quando você tem aí Espelho, né? Personagem de espelho Mesmo meu Todo mundo cuidado de speed Esse 50 faz muita diferença Tá certo? Então continuando aqui Quantos inimigos usam ataques básicos Ou lançabilidades nos aliados? Os aliados tem 100% de chance De contra-atacar com ataques básicos Tá certo? Vou falar isso mais adiante Enquanto isso, o Sasha ativa 1 ponto meridiano Toda vez que você sofre um ataque selecionado Ah, o ataque em área do Araiachi Só vai ativar o ponto meridiano E o contra-ataque em quem ele selecionou A gente sabe que vai acertar o 6 Mas o inimigo só vai selecionar 1 Então ele vai selecionar aquele Que ele tá afim de tomar o contra-ataque Possivelmente o que tem um dos piores Ataques básicos aí Da sua comp, tá? Com cada ponto meridiano iluminado A Sasha também vai ganhar 4% de redução de dano Ou seja, ela pode ter até 20% de redução de dano E quando todos os 4 estiverem ativados Ela revive instantaneamente Após alguém falecer Com 60% do PV máximo, tá? E pode ativar esse revive uma vez na luta Isso aqui foi um buff, se eu não me engano, no chinês Ela só tinha 5 pontos quando ela foi lançada Agora é 4 pontos Ficando muito mais fácil Ativar o revive já na rodada 2 Já consegue ativar o revive Na rodada 1 ela ativa 1 Os aliados podem receber até 2 Então fica com 3 na rodada 1 E se o inimigo não eliminar No próximo ataque vai ficar com 4 E se não eliminar A partir daí ela já vai ter o revive já escalado Isso é muito bom porque o inimigo vai gastar ações Para eliminar os seus aliados E fazendo com que você faça vantagem também Que ele tá desperdiçando a ação Pra eliminar alguém seu, tá? Após os defeitos Todos os pontos meridiano nela são redefinidos, né? Então você cancela aí os pontos Em cada rodada Cada cavaleiro aliado só pode contra-atacar No máximo 2 vezes E a barreira dura por 3 rodadas Com tempo de espera de 2 rodadas E é o mesmo tempo da deusa Atena, tá? Quando ela ativa a terra de amor e paz Pra vocês terem como parâmetro também Ok? Então cara, isso aqui é muito bom Vai buffar Vai dar speed pra vocês Como eu disse Muito interessante isso E além de deixar ainda mais tanque A Sasha Lembrando que o revive não funciona nela, tá? Só funciona nos aliados Agora nós vamos para o motivo número 3 Que é a assistência meridiana A assistência meridiana Como eu citei pra vocês Ela tem duas formas Tem a forma de contra-ataque E de ataque A forma de contra-ataque É toda vez que um inimigo Seleciona alguém seu Ele vai ganhar o ponto de Pontos meridiano E ele já vai dar o contra-ataque Isso é muito estratégico Então se você tem alguns personagens Que tem um ataque básico Muito flop O inimigo vai focar Tipo um Shun MN Um Shun Sapuri Então já fica uma dica aí De quem que você vai colocar Estrategicamente Porque dependendo O inimigo só vai selecionar Aquele personagem, tá? E outro detalhe também Que ela não causa tanto dano assim Mas Se algum aliado tiver Dois ou mais pontos No level 5 aqui Você já vai conseguir dar Um assistência Todos aliados que tiver dois ou mais Vai dar um ataque junto Com a Sasha Podendo ser até Todo mundo Então se Todo mundo tem dois Ou mais Todo mundo ataca Com o ataque básico Junto com a Sasha Porém Se você não tiver Level 5 aqui Vai ter aqui ó Level 3 por exemplo Tem que ter 4 pontos meridiano Isso aí Sei lá Talvez rodada 3 Rodada 4 E alguém poderia dar Uma assistência Deixando a Sasha Um pouquinho mais lento Então pra você usar A build de assistência Eu recomendo Pra economizar muito livro Já que ela gasta livro verde Que é livro dobrado 4, 5, 1, 1 Aí é a build Mínima Que eu recomendo Pra vocês Nessa build Que vocês vão gastar Aqui no total 32 livros Tá Eu acho que aqui Level 3 Pode dar uma atrasada O level 4 Já vai dar uma atrasada Inclusive Mas se você não tiver Tantos livros assim Foca aqui Nível 5 Beleza E aqui vai focando Até chegar nível 4 E depois Tem que ficar nível 5 E aí 5, 5, 1, 1 40 livros Fantástico Beleza Lembrando que Pra cada skill level 3 Que você Deixar aqui Você vai ter Um livro Meio livro verde De restituição Então se você deixar 5, 5, 1, 1 Ao invés de gastar 40 livros Você vai gastar 38 livros Porque você vai ter Um livro verde De restituição Vamos ver como Vai ser a restituição dela Vai ser livro verde Vai ser livro azul Isso aí é Vamos ver que a última vez Que veio A da Persephone Veio zicado Vamos ver se vai ver zicado Ou não desta vez Ok? Então é isso Muito bom Pra você Como reforçando Então é muito importante Que você tenha Ataques básicos Que sejam bem Estratégicos E efetivos Para que o inimigo Não foque somente Naquele aliado Também E quando a barreira divina Ela apagar No Mi Você já pode ativar A próxima barreira Em questões normais Ela vai ativar Na rodada 4 Tá? Se você não tiver A aceleração De puxar um M&M Ou Luna Aí nesse caso Ela pode reduzir Aí pra rodada 3 E todo mundo Já dá o ataque Junto com ela Tá? Então é isso Um combo muito forte Também Com a barreira divina É um Chum M&M Eu pretendo fazer Inclusive Um vídeo De PVP Com essa estratégia Aqui no canal Com vocês Assim que eu pegar Que eu pretendo fazer Uma estratégia Deusa Sasha DPS É Fica ligado galera Eu tô bem Criativo aqui Com a Deusa Sasha Inclusive Por isso Já deixa a minha deixa Se inscreve no canal Pra você não perder Os vários vídeos Da Sasha Que vai ter Provavelmente Na segunda semana Já que na primeira semana Vai ser saco Nesse diário Vocês já viram Mas eu posso Trazer algumas flopagens Da minha segunda conta Que ela provavelmente Vai ter vídeo de vocação No primeiro dia Já posso testar Alguns combos De suporte Pra vocês Beleza? Então é isso Agora nós vamos Para o motivo Número 4 Que é o revive E ela tem Dois revive Além desse revive Que eu disse Pra vocês Que ela consegue Reviver aliados Desde que eles tenham Pelo menos Quatro pontos De pontos meridiano Ela também tem A sua Misopetamenos Será que Como é que pronuncia isso? Que teve até Nos comentários que eu li Que é a bênção Que ela aplica no Doku Para o Doku Viver aí 243 anos Se eu não me engano Então é isso daí Eu chamo de imunidade Porque é um nome Muito chato de falar Eu sempre vou chamar De imunidade Na era morte suspensa No chinês Vai virar imunidade Aqui no global O que que ela faz? Ela vai Buffar um aliado Onde durante Duas ações Ele vai ficar Imune A morte Tá? Ele não vai morrer De nenhuma forma Ele também vai ficar Imune a controle A partir do momento Que o buff For aplicado Tá? Então se você aplicou Em alguém já congelado Alguém já com sono Ele vai permanecer Beleza? É a partir do momento Que receber o buff Que ele fica imune E ela não Purifica Ok? E tá Enquanto isso Com cada ponto meridiano Ele vai ganhar 10 pontos de dano Adicional E Satch recupera 30% do PV Máximo, né? Só que aqui Esse 30% Não é por ponto meridiano Ela simplesmente recupera Lembrando que ela Só vai recuperar PV a partir do level 3 Tá certo? E o dano final É correspondente Ao tanto de Ponto meridiano Que ele tem Essa skill Ela é muito interessante A partir do level 4 E o level 5 Pode receber aí 25% de dano adicional Ou até 50% É uma discrepância Muito grande De level 4 Para o level 5 Mas level 1 Level 2 Level 3 Não é grande Coisas assim Como vocês podem ver No dano Vai de 5% Até 15% Então É um dano Que você vai gastar Muitos livros Dependendo aí Da sua situação também A recuperação de PV Eu também não acho Que é tão Decisiva assim Para quem está Querendo economizar livros Você usa E saor E ipnos Alguém para curar Ou para proteger também Essa skill aqui É uma skill Que ela mesmo Na V1 Ela vai ser bem efetiva Ela vai dar a imunidade Ela vai dar também A Como fala A proteção a morte também É uma skill Que roda Muito AP Já no level 1 Porém Você upando ela Principalmente o level 4 Level 5 Você já vai ficar aí Com ela Com recuperação de vida E principalmente No level 5 Vai aumentar demais O dano do aliado Level 5 aqui Delícia Eu acho até interessante Aqui o level 5 Fica aí como Uma sugestão para vocês Agora nós vamos para O motivo número 5 Reflexão A reflexão É a sua passiva Mudança de dimensão Que ela só fica ativada Quando ela estiver Com a outra dimensão Dela Ativa né Por algum motivo Por exemplo Ela foi controlada E tal Ela não vai conseguir Ativar o plano E ela vai perder Esse benefício também Ok É uma estratégia Para você utilizar Contra as sachas Caso você queira Calterar isso daqui E o que que acontece Ela no level máximo Ela vai refletir O dano De toda a sua equipe Ela vai Mais Reflexão maior Quando causa dano nela E se for os aliados Ela vai ter uma reflexão Menor Mas uma reflexão Legal Porque Além disso Reduz o dano Sofrido Da sua equipe Que deixa aí Uma skill Bem Bem interessante Ela já funciona Ela já funciona no level 1 Bem flopadinha né No caso aqui Ela vai ter Redução de 10% Do dano E esses 10% De redução Que ela Sofreu né Ela vai mandar Em todos os inimigos Então Se alguém causou 100 mil na sacha Ela vai tomar 90 mil E 10 mil Vai ser dividido Em todos os inimigos Então se tem 5 inimigos Em campo Cada um vai tomar 2 mil de dano Funciona dessa forma Tá É dividido em todo mundo Diferente do mist Que devolve O percentual do dano Causado nele No inimigo Que causou dano Ela não vai dividir Em todo mundo Deixando uma reflexão Um pouquinho mais flop Quando o inimigo Tem cura Mas se o inimigo Não tiver cura Já é um reforço né Porque você tá Causando dano aí Contínuo nele Legal E chega aí A 70% Né Dela Tipo assim Ela reduz 30% do dano dela Sofrido Que vai devolver No inimigo E os aliados No level O máximo Vai reduzir 15% Do dano sofrido Que vai ser devolvido Para os inimigos No level 1 É 3% Bem flopado né Diga-se de passagem Então a Sasha Ela fica com muito mais Tanque aqui também né Porque 30% de redução de dano É muita coisa No level 5 Ok Agora Nós vamos usar Quais são as estratégias Da Sasha Para causar dano Então vamos para o motivo Número 6 Reforço de dano Como a Sasha Reforça o dano Da sua equipe Já que ela é uma suporte Como acabei de dizer Ela tem a reflexão Para devolver o dano Do inimigo Também Ela tem as duas assistências Então no contra-ataque E também no ataque básico Dela com assistência Vai poder causar muito mais dano No inimigo E além do mais Ela pode buffar um aliado Ou impedir que eles faleçam Fazendo com que O dano do seu DPS Por exemplo Prolongue muito mais A luta Então mesmo que a Sasha Você vê lá Ah mas a Sasha é só suporte Você vai ficar igual um post Nada disso Olha como Todas as skills Da Sasha Causam dano Mas tudo vai depender Da sua estratégia De build Principalmente da skill 1, 2 e 3 E obviamente A mudança de dimensão Vai depender Da quantidade de cura Do inimigo Também Se eu bane-me Até vou fazer um time Que vai banir Odisseus Hipnos E Saori Se ele quiser cura Só o Shumimim Aí já vai ficar Um pouquinho mais efetivo Aqui a reflexão Sacou o espírito da coisa? Dá para usar Essas estratégias Também na Sasha E agora Eu vou falar para vocês No motivo Número 7 Reforço De defesa Isso mesmo Ela pode reforçar O seu dano E ela também Reforça Sua estratégia de retranca Eu quero usar Um time bem mais defensivo Que um time Que procura a imortalidade Para vencer Então essa é a estratégia dela Para começar Ela tem aqui O buff De defesa Para prolongar A resistência Da vida Dos seus aliados Com redução De dano Também Ela tem a reflexão Que diminui De 3% A 15% Do seu outro time Além de ser Muito mais eficiente A redução de dano Na Sasha Também E para finalizar Ela também tem A imunidade Como já disse Para vocês Ela vai dar Uma imortalidade Temporária Para o aliado Por duas ações Sendo que Se ele recuperar A vida Ainda Ele não vai Não vai falecer Então Muito apê E agora Nós vamos para O último time O motivo Número 8 Com alguns combos Que eu irei apresentar Aqui Referente A Sasha Para começar O combo Que da hora Que todo mundo Já sabe É de Yoga Dourado Dispensa comentários Todo personagem Que tem um efeito De ataque básico Muito top Você pode focar Aquele aliado Para sofrer o ataque E ele reforçar O efeito Como a Frodite A Obáfrica Que são os mais Utilizados também Mas você pode utilizar Em Persephone Em Sukio Tem vários personagens Que dá para utilizar Essa estratégia Está certo Já tem vídeo Aqui no canal Que inclusive Eu vou deixar nos cards O vídeo de builds Que eu testei Aqui com a Sasha Que eu postei ontem Se você não viu o vídeo Cara Lá tem 4 formações Com várias estratégias E dicas Que eu passei Narrando as gameplays Além de algumas Estratégias bônus Também Então cara Se você não sabe Qual é As melhores opções De build Estratégias Tanto com assistência Quanto com imortalidade Dá uma colada Nesse vídeo Que não vai ter gameplay aqui Porque eu já tenho Esse vídeo aí Para vocês verem Também Caso vocês não viam Fechou? Só que lá Está bem mais Focado em apresentação De estratégia De formações Com gameplay Beleza? O próximo aqui É o XUMM Como eu citei para vocês A Luna não rola Mas o XUMM Ele vai Dar uma ajudada Na redução De cool time Para a Sasha Para que ela Ative o plano dela Pela segunda vez Porque as luzes Que o Ki 5-5 Ela já na rodada 3 Consegue ativar A barreira divina E já Aumentar muito mais A sua ofensiva Com ataque básico Com todo mundo Atacando junto com ela E caso o inimigo Ousa Bater na Sasha Todo mundo Vai contra-atacar Junto com a Sasha É um combo Bem da hora Que eu não vi Ninguém usando Descobri isso sozinho Fui testar E gostei Para caramba Outra aqui também É a Saori A Saori Ela é fantástica Porque ela pode dar Vitória abençoada Em quem você Aplicar a imunidade Isso mesmo Bem roubado Então eu vou mostrar Aqui para vocês Aplicando a vitória abençoada Em quem está com a imunidade Não vai falecer E também Mostrando para vocês Como é que é O duplo turno Do XUMM Que fica muito a pé Então aqui Eu apliquei A imunidade No nosso Yoga dourado Já tem um duplo turno Aqui com a Sasha Agora eu vou Aplicar aqui também O nosso A nossa vitória Abençoada Que na próxima rodada Após a Sasha jogar O nosso Yoga Aqui Ele já vai falecer Ou será que não Como vocês podem ver Na rodada 3 Eu já posso utilizar Aqui a ativação Do plano de novo Todo mundo vai ficar com 2 E eu já posso Dar um ataque OP Em todo mundo Olha só O problema É colocar o XUMM Na formação Mas todo mundo Já está dando Um ataque em área Ah eu esqueci Faltou arrancar o PV Dele todo Aqui Então aqui O nosso amigo Cisne Negro Ele já está com o PV No mínimo Ele está com a imunidade E também está com a vitória Abençoada Da Saori Vamos ver o que vai acontecer Qual vai ser deletado Primeiro Vai jogar depois Do Pegasus Aqui Então como vocês podem ver A imunidade Ela foi embora Que é a morte suspensa E ele ativou a vitória Abissoada Se tornando um combo Até interessante ainda Mais que Saori É bem meta Agora Saori e Sasha E outro também Combinho Que vai ser muito da hora Quando você focar Em personagens Que tem um efeito De ataque básico Bem interessante É legal Uma timidez de Afrodite Obviamente No level 5 Para ser mais eficaz Quem tiver oportunidade Obviamente Que é uma coisa Bem difícil De ter Level 5 Então esses foram Todos os combos Que eu pensei Para apresentar Para vocês Além dos que tem No vídeo de build Que eu vou deixar Nos cards Para vocês verem Depois desse vídeo Caso vocês não tenham visto Agora nós vamos falar Sobre desvantagem Vamos falar sobre Cosmo E vamos falar também Sobre Upskill Mas é que se não esqueça Deixar aquela moral Como eu já citei Com like Inscreção E comenta aí Se faltou alguma vantagem Que agora nós vamos falar Das desvantagens Primeira desvantagem É Efeito Spiff De ataque básico Como eu citei Igual aqui Temos uma Saori Temos o Shun M.M. Nessa situação É bem interessante Um joguinho dourado Para não prejudicar Os ataques básicos Com flop Esses aqui Vão ser os alvos Dos personagens Obviamente Dependendo da situação Você vai usar Mais essa estratégia De tankar Igual o Shun M.M. Lentinho E tal Build Fukura Pode ser Até interessante Você vai deixar Seu time tanque Mas vai perder Ofensibilidade A ofensiva Da Sasha Então Fica ligado Na hora de montar Sua build Também Outra aqui Que eu separei Para vocês Ela é ideal Para combos Então se você Monta uma build Toda aleatória E tem aí Os personagens Que não vingam tanto Com o ataque básico Ela não vai dar Uma metade Tão legal assim Então fica ligado Com a Sasha Quanto menos Personagens Que tem um efeito De ataque básico Flop Mais ruim Vai ser a Sasha E na sua build É recomendado Que não coloque Ela também Vai montar Outra build Da Sasha Beleza Outro que eu coloquei Aqui também Obviamente Artemis De quase tudo Aqui no jogo Ela não poderia faltar Então você está lá Juntando as suas estrelinhas Com a Sasha Os pontos meridianos E do nada Artemis chega lá E reseta Tudo que você Preparou para a Sasha Então é isso Artemis Pode resetar Totalmente Sua Sasha Principalmente Se a Artemis Jogar depois Da sua Sasha Já que as duas Tem speed Bem próximo Aí também E outro detalhe Também Que a Sasha Ela vai enfraquecendo Na medida Que vai perdendo Os aliados Porque a força dela É as assistências Dos aliados Então Se você está perdendo Os aliados O dano dela Vai diminuindo E tal Ao contrário De um Sukiyo Joga sozinho O Kano Joga sozinho O Persephone Joga sozinho A Sasha Depende dos aliados Na medida Que você for perdendo Os aliados Ela também Vai ficando Loupadinha Pelo momento Ela tem várias Estratégias Como disse aqui No motivo Número 7 Que ela reforça Bastante A sobrevivência Da sua equipe A Sasha Ela é uma tremenda Suporte Então no quesito Cosmo Eu recomendo PV Defesa Somente Ela é bem fácil De buildar Speed Vai de acordo Com a sua estratégia Já vou Montar minha speed Para ficar na frente Do Death Terror Ficar na frente Da Artemis Que os três Vão ser ser aí Os três top speed No game Então você pode Se colonizar Com eles três Também Ou você pode Montar uma estratégia Também Tipo de Ah vou diminuir Um pouquinho O speed da minha Sasha Para a Artemis Do cara jogar primeiro Também na roda da 1 Vai ter essa estratégia Mas eu recomendo Que na maioria das builds A Sasha Jogue primeiro Do que todo mundo Para já ativar Os pontos meridiano E também jogar Antes dos inimigos Tem esse problema Somente da Artemis Mas se ela for a primeira A jogar na luta Já ativa pontos meridiano Em todo mundo E todo mundo Já começa a ativar Os contra-ataques E receber os buffs Também Então fica ligado Então vai ser de acordo Com o meta E no geral É melhor ela Ter uma speed Altíssima Até mesmo Mais rápido Que a Sasha Do inimigo Dependendo Se for muito Speed Alguém próximo Da sua Sasha Poderá passar Até a Sasha Do inimigo Também Referente a Cosmo Lendário O que eu vejo Que a galera Usando lá É Ambar Tá certo Esse cara velho Eu pensei Que pode ser Uma coisa boa Já que aumenta O PV Máximo dela Também Mas você pode Colocar um Dente do Dragão Livro dos Mortos Normalmente Build Fala Cosmo Que vai dar Mais sobrevivência Para ela Mandala Já que vai dar Speed Também No atributo básico Também Mandala É bem interessante Ou Fada Também pode ser Mas redução De dano Ou de suporte Para o time Como é um Que existe aí A Fada Do Pântano Que é suporte Para a formação Beleza E agora Para fechar Nós vamos falar Sobre Upskill Upskill dela Como eu já citei O ideal Mínimo Que eu recomendo Para vocês Eu disse 4511 Mas eu acho Legal 5511 40 livros Sem 40 livros Você só vai Preparar sua Sasha Para futuras Gameplays Mas a Sasha Vai ser da hora Com 40 livros Depois Você vai decidir Na skill 3 Ou 4 Qual que você curtiu mais Aumentar a reflexão Do dano A sobrevivência Do seu time Ou aumentar A ofensiva Do seu atacante Essa skill 3 Eu acho ela muito da hora Se você pretende Deixar No nível 5 Rápido Aí eu preferiria Upar essa daqui Do que essa daqui Aí você Tenta Usar outros suportes Para dar maior Sobrevivência Para o seu time Como essa Aorípe No estilo divino E por aí Vai Sem depender Da Sasha Nesse quesito Que essa skill Que level 5 Esse aumento De dano Vai ser muito da hora Se você não está Pensando nisso Deixar ela Nível 5 rápido Eu recomendaria Upar aqui A mudança de dimensão 5513 É uma opção 5531 Se você está Pensando nessa daqui Você vai gastar 46 livros E vai ter Mais 15 frags Será que vai ser Verde ou azul De restituição Beleza Se você fazer 5533 Você vai pegar A restituição Completa Da Sasha Também Então fica ligado Aí você vai Economizar 4 livros Fazendo 5533 Você vai fazer 4533 Que é a build Treinamento 4533 Você vai ganhar Um livro verde E depois Se upa aqui Para o level 5 Fechou? Para quem vai fazer A build Treinamento Estou pensando Se eu vou fazer Isso aí também Mas no próximo vídeo Eu falo Como que vai ser A minha Sasha Meus planos A minha Sasha No anúncio Do banner Dela Vai ser O tema Desse vídeo Que eu acho Que vai ser amanhã E por fim 5553 Se você pensa Em deixar Essa skill level 5 Como já citei Era bem OP Ou Essa daqui Para você aumentar Bastante A sua reflexão A sua reflexão 55315 Daria Até para fazer 5515 60 livros 5535 66 livros Essa aí A minha sugestão O mais essencial 55 Beleza? Começa com a skill 1 2 No máximo Depois você decidir Você vai querer A 1 A 3 Melhor dizendo Ou A 4 Que você vai upar Primeiro Para a level 5 Para isso Você vai ter Duas semanas Para pesquisar E aí Dicas na internet Vídeos de gameplay Para qual que você Vai achar mais interessante A galera Está usando muito Combinho De imunidade A galera Não está usando Muito combinho De imunidade Está usando Copy retranca Aí a mudança De dimensão Está usando Muitas duas É porque as duas Skills Vai ser muito top Aí vai ser Escolha sua Então é isso galera O vídeo já ficou Enorme Eu espero Que eu tenha Aberto Muita mente De vocês Com esses vídeos De review Minha De x motivos É para isso Você abrir A sua mente Referente ao personagem Para você ter Uma melhor Gameplay Dele E Conteúdo a mais Do vídeo De Bilge Que eu citei Para vocês E mais bate-papo Sobre a minha Sasha Talvez vai ser O vídeo de amanhã Eu vou deixar Nos cargos Se eu tiver Lembrado Do anúncio Do banner Dela Vai ser o vídeo De como eu pretendo Fazer com a minha Sasha Na minha conta Comenta agora O que você pretende Fazer com a Sasha Na conta Ou se você vai Esquipar E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui E E E E E E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma